Sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto UERJ. Eu sou o professor Thiago Huberto. Lembrando que esse projeto é produzido por mim e por mais dois professores, o professor Darley e o professor Roberto. Vou colocar aqui na descrição as redes sociais dos outros dois professores, beleza? Eu tenho certeza que essas nossas aulas, com bastante didática, você que tem dificuldade de matemática, você vai conseguir o seu objetivo, que é ser aprovado no vestibular da UERJ. Então, se você não é inscrito nesse canal, vou te pedir para você se inscrever, que eu tenho certeza que esse canal vai ser benção na sua vida. E não esqueça de passar lá no canal dos meus amigos também, beleza? Então, bora para a questãozinha, a questãozinha, a questão 32. A questão diz o seguinte, um valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8 nonos do seu diâmetro, beleza? Show de bola, vamos deixar destacado isso aqui. Fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo o valor de π por um número racional. Esse número é igual a, aí tem as opções, beleza? Vamos dar uma relembrada aqui rapidamente. Deixa eu pegar aqui o verde, pegar aqui uma circunferência. Vamos relembrar algumas coisinhas, pessoal. Olha, tem aqui uma circunferência, vou traçar aqui o diâmetro, que vai ser a maior cordinha interna ali na circunferência. Tem aqui o diâmetro, tá? Vou pegar aqui o vermelhinho. Vamos supor que aqui é o centro dessa circunferência verde, tá? Bom, então do centro até tocar aqui na circunferência, eu vou ter um raio. Para cá também eu teria outro raio, tá? O que é diâmetro? O diâmetro é essa maior cordinha, ou seja, são duas vezes, né? Duas vezes o raio, tá? Como ele está falando de área do círculo, ele está falando de círculo. Círculo vai ter que pintar aqui, né? Vai ser a área, tudo bem? Lembrando que circunferência é só a linhazinha verde, né? Essa linhazinha verde que seria o perímetro aqui no caso desse círculo, tá? Então ele está falando da área do círculo, tá? Ele está falando, o que ele está falando, professor? Ele está falando o seguinte, se eu pegar oito nonos, então eu vou pegar aqui, ó, oito nonos do diâmetro ao quadrado, né? A gente recordou ali que o diâmetro são dois R, ou seja, duas vezes o raio, eu vou obter a área do círculo. Tá, mas a área do círculo qual é, professor? Eu botei aqui no quadro para relembrar, tá? Está aqui, ó, a área é igual a o quê? Pi R ao quadrado. Então eu vou botar aqui a área é igual a Pi R, que é o raio, né? Ao quadrado. Bom, vamos substituir esse diâmetro D aqui por dois R, porque eu acabei de falar ali que o diâmetro é a mesma coisa que duas vezes o raio, tudo isso está ao quadrado, né? Igual a Pi R ao quadrado. Continuando aqui esses cálculos, o primeiro membro aqui está todo ao quadrado, então vai levar ao quadrado o oito, oito vezes oito, sessenta e quatro, nove vezes nove, oitenta e um, o dois ao quadrado, duas vezes dois, quatro, e o R ao quadrado vai ficar R ao quadrado. No segundo membro eu tenho Pi R ao quadrado, que é a área do círculo, beleza? Eu poderia cortar o R ao quadrado com o R ao quadrado, eu vou fazer isso daqui a pouco. Vamos primeiro observar o que está acontecendo. Quatro vezes sessenta e quatro vai dar 256 sobre 81, calma aí, peraí, pronto. Vezes o R ao quadrado, isso igual a Pi R ao quadrado. Bom, a gente já percebe, né? Vou até destacar aqui, ó, que o valor de Pi vai ter que ser 256 sobre 81, porque eu tenho 256 sobre 81 vezes o R ao quadrado, e aqui eu tenho Pi vezes R ao quadrado. Na verdade eu poderia simplificar aqui, dividir toda a equação por R ao quadrado, e eliminaria o R ao quadrado, e aí eu ia perceber, né, que o Pi é a mesma coisa aqui, né, que o número racional, 256 sobre 81, o gabarito seria letra D, beleza? Se você gostou, se você aprendeu, eu vou te pedir para você se inscrever no canal, porque esse canal vai ser de fato benção na sua vida, né? Estamos fazendo esses conteúdos, não só eu, como os meus amigos, com muito carinho para que você consiga a sua aprovação na UERJ, tá bom? Muito obrigado pela atenção, vejo você na próxima aula.